E foi meu amor, você tá num cheiro, tomei banho agora. E foi? Hoje é sábado, é? É? Não. Não? Não. Gente, me lave, eu enredeço, né? Olha, toma banho bonita. Eu tomo banho, né? Você esqueceu que eu tomo banho. Não sei, mas é porque eu vejo que você toma banho mais só dia de sábado. É, entendeu? Mas você tá cheirosa, amor. Olha, coisa mais linda, legal. Olha, coisa mais maravilhosa de tudo que acontece aqui nessa casa. Oi? Tá querendo o quê? O que que eu quero? É, assim, elogiando demais. A gente ainda pode elogiar minha mulher não, é? A mulher que eu casei maravilhosa. É. Então, se eu elogio, fala, não gosta. Se eu não elogio, você também não gosta, aí eu vou fazer o quê? Mas, né? Não é muito costume, né? E você quer o quê? Me alisando também? Me alisando também, você quer o quê? Claro que não pode, não. Se eu não alisando, eu não gosto. Se eu não alisando, eu também não gosto. Tá vendo? Ué? Da gente que é... Da gente comer as coisas aqui. Minha coisinha linda. Que lindo. Tô lindo, tô lindo, tô lindo. O que é que você tá alisando? Hein? Nada. Nada. Tá alisando alguma coisa, o que é? Nada. 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 Você está alisando? Hein? Hein? Por que você tá alisando assim? Não tô entendendo. Hein? Tô aqui eu. Hein? Eu tô aqui eu. Eu tô aqui. Oxi! O que é isso, pôr de fome? O que é isso? O que é isso? Sim. Abaixa a cabeça. Vai coisar a minha cabeça aqui, vai descongotar. O que é? Hein? Hein? Eu tô de fome. Já sei. Eu tô de fome. Me xingue. Faça o que você quiser. Vou fazer. Me xingue, vá. Vou me xingar agora. Vá, vá. Deixa eu botar aqui, vá. De tudo o que você quiser. Vá, vá, me xingue, vá, vá. Vá. Seu desempregado, preguiçoso safado. Não faz nada dentro de casa. É. Preguiçoso. Eu vou fazer uma linda. Preguiça. O que é isso? Não tem xingamento não. Você pediu pro eu me xingar, eu tô me xingando. Mas não era assim não. Logo de me xingar, jogar na cara assim. Eu tô de fome. Preguiçoso. Eu sou preguiçosa. Hein? Eu enxugo os pratos. Hein? Hein? Eu enxugo os pratos, não enxugo nada. Enxuga. Então. Pode enxugar. Mas enxugo. Logo de preguiçoso de me xingar. É pra ninguém ficar finão. Eu sou de fome. Eu sou de fome. Eu sou de fome. Eu sou de fome.